Todo número natural maior que 1, ou ele é um número primo, ou ele é um número composto. Se ele for um número primo, seus únicos divisores naturais serão o número 1 e ele mesmo. Se ele for um número composto, além de ser divisível por 1, além de ser divisível por ele mesmo, ele vai ter outros divisores naturais. Beleza? Como reconhecer se um número natural é um número primo ou é um número composto? A priori, você pode pensar assim, para reconhecer se é um número primo, eu vou ter que dividir esse número por todos os números naturais menores do que ele e vê. Se ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Isso daria muito trabalho no caso do número ser um pouco maior, na verdade. Então, para reconhecer se um número natural é primo ou composto, você pode utilizar uma técnica que se baseia no seguinte argumento. Sempre que um número natural for composto, ele vai ser divisível por um número primo menor que ou igual ao valor da sua raiz quadrada. Eu vou repetir. Sempre que um número natural for composto, ele vai ser divisível por algum número primo menor que ou igual ao valor da sua raiz quadrada. Agora, se um número natural for primo, isso não vai ocorrer. Então, basta que você teste a divisibilidade de um número pelos números primos menores que ou iguais ao valor da sua raiz quadrada para verificar se aquele número é primo ou é composto. Se ele for divisível por algum número primo menor que ou igual ao valor da sua raiz quadrada, ele vai ser composto. Se isso não ocorrer, ele vai ser primo. Isso acontece porque todo número natural composto sempre é divisível por algum número primo menor que ou igual ao valor da sua raiz quadrada. Vamos observar isso na prática. Observe aqui o número 221. Se você calcular a raiz quadrada dos 221, você vai perceber que ela é aproximadamente 14 e um quebradinho. Até porque 14 vezes 14 é 196, que é menor que 221. 15 vezes 15 é 225, que passa de 221. Então, a raiz quadrada de 221 está entre 14 e 15. É 14 e um quebradinho. Isso significa que para testar e verificar se o 221 é composto ou ele é primo, basta que eu teste a divisibilidade dele pelos números primos menores que ou iguais à raiz quadrada dele. Os números primos menores que ou igual a 14 e um quebradinho são os números 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Beleza. Se 221 for divisível por algum desses números primos aqui, até o 13, ele é composto. Se não for, ele é primo. Então, você testa a divisibilidade do 221 por 2, por 3, por 5, por 7, por 11 e vê que ele não é divisível por nenhum desses. Mas, na hora que você for dividir 221 por 13, você vai ver que 221 dividido por 13 é exatamente 17. E isso significa que o 221 não é primo, ele é composto. E o 257? Vejamos. Qual que é a raiz quadrada do 257? Você sabe que 16 vezes 16 é 256, 17 vezes 17 é 289 que passa. Então, a raiz quadrada do 257 é aproximadamente 16 e um quebradinho. Se o 257 for composto, ele vai ser divisível por algum número primo menor que ou igual ao valor da sua raiz quadrada. Então, basta testar se o 257 é divisível por 2, 3, 5, 7, 11 ou 13. Você vai ver que ele não é divisível por nenhum desses. Nem por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7, nem por 11, nem por 13. Consequentemente, ele é um número primo. Porque se ele fosse um número composto, ele seria divisível por algum número primo menor que ou igual ao valor da sua raiz quadrada. Então, eu espero que este vídeo tenha te ajudado e eu vou passar um exercício para você. Observe os números 389 e 391. Um deles é primo e o outro é composto. Utilizando essa técnica, será que você consegue me dizer qual desses números é primo? Deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!